Hoje começa a 16ª rodada da Série B, tá todo mundo com o mesmo número de jogos agora, o Vila Nova retomou a liderança sem nem entrar em campo. Vocês vão entender essa loucura aqui nesse vídeo e agora 5 times podem fechar essa rodada da Série B na liderança, tá? Vamos avaliar os 10 jogos dessa rodada agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol exatamente igual a você. Cara, tá chegando agora? Então não deixa de se inscrever, a gente tá crescendo muito rápido aqui no canal, seu reforço é muito, muito importante pro nosso time e eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal, estão curtindo, estão compartilhando todos os vídeos, muito obrigado mesmo! E a Série B continua insana, né? Tô falando isso pra vocês, ó, há um tempo, né? Nesse meio de semana o CRB, vem falando aqui no Prisma também da rodada que o CRB tá numa fase boa, acabou ganhando o Sport no jogo atrasado e tirou a liderança do Leão, né? Tirou no saldo de gols, agora o Vila passou de volta o Sport, porque o Sport tomou 2x0 pro CRB, ficou com um gol a menos no saldo do que o Vila Vila retomou a liderança sem nem entrar em campo, tá? Mas tá tudo, tudo embolado ainda lá em cima na Série B, 5 times estão brigando pela liderança nessa rodada Vamos ter que ver muito jogo, vamos ter que dar um jeito, mas vamos ver tudo, né? No Z4, o ABC quer continuar sua reação, Havaí e Londrina querem sair dessa péssima fase, né? Voltar a vencer um joguinho E eu vou analisar os 10 jogos agora junto com vocês e vamos ver quem é o favorito pra cada confronto dessa 16ª rodada da Série B Tem um jogaço nessa rodada, tá? A rodada vai começar nessa 6ª com 2 jogos, o primeiro que já é um dos candidatos a ficar na liderança ao final dessa rodada É o Novo Horizontino, vai ter que esperar lá até segunda-feira pra ver se vai ser líder mesmo Vai secar todo mundo ao longo desse final de semana se ganhar o jogo dele, né? É Novo Horizontino vs Atlético-Goniense, o Novo Horizontino perdeu os últimos 2 jogos que fez Depois de uma sequência absurda de 7 vitórias seguidas O time paulista não tá jogando mal nessas últimas derrotas que ele teve Mas os jogadores sentiram um pouco aquela primeira derrota, né? Contra o Botafogo que o Novo Horizontino martelou, martelou e não conseguiu fazer o gol O Atlético tem praticado um futebol instável, fez um ótimo segundo tempo contra o Vila Nova Na última rodada, o que pode dar ali uma esperança pro Dragão Mas assim, na letra fria da palavra, né? Como se diz pra mim, o favorito é o Novo Horizontino nesse jogo Outro jogo dessa 6ª aqui vai ser entre Ceará e Botafogo E cara, mano, a bola que o Ceará tá jogando nos últimos tempos não tá dando confiança a ninguém, né? Fala aí, torcedor do Vozão, se você confia numa vitória hoje, eu não consigo cravar O Botafogo, por outro lado, vem de duas vitórias consecutivas nesses jogos Contou muito com as boas atuações da sua defesa, que não levou gol nesses últimos dois jogos E do goleiro Matheus, que tá fechando o gol, o cara tá numa fase impressionante, tá? O Ceará contratou o Guto Ferreira há pouco tempo E deve ter a volta do Guilherme Castilho ao time titular Eu acho que o Castilho realmente pode dar mais criatividade a esse time do Vozão Porque tá precisando muito, tá? É muita pressão pro Ceará ganhar esse jogo aqui em casa A torcida do Ceará fez protesto essa semana Na quarta-feira foi lá, trocou uma ideia com os jogadores Lá no CT, o Ceará não vence a quatro partidas Mas ainda assim, com isso tudo, eu digo que eu não consigo cravar Mas pra mim, o Ceará é o favorito nesse jogo É por pouquinho aqui Mas se você usa os meus palpites pra fazer algum tipo de aposta esportiva aí Nesse jogo, eu não apostaria, tá? No sábado, a gente vai ter mais cinco partidas Cinco jogos vão rechear a rodada da Série B no sábado Guarani e Londrina se enfrentam no Brinco de Ouro em Campinas E se você me acompanha aqui no canal Eu não consigo colocar o Londrina favorito de nada nesse momento Pra mim ainda é o pior time dessa Série B Jogando futebol agora, né? No atual momento É o pior visitante da Série B também Em números Perdeu seis jogos, empatou um e só venceu um O Guarani é um bom mandante Ganhou cinco, empatou um e só perdeu um também Então pra mim o Guarani aqui é um claro favorito nessa partida O próximo jogo é entre ABC e Criciúma Apesar de achar o ABC Que o ABC tenha melhorado, né? O ABC melhorou o seu futebol nas últimas rodadas E vai estar jogando dentro do fresqueirão lá em Natal O time do Criciúma tá muito consistente, cara Acabou de visitar e ganhar o Sampaio Corrêa com autoridade O Tigre é mais um dos cinco times que pode terminar na liderança Caso vença o seu jogo e seque os outros rivais aí, né? A liderança Postulantes à liderança E pra mim o Criciúma é o favorito nessa partida aqui Mas é favorito por pouquinho, não subestime o ABC Mas como o ABC também é outro time que não vem muito bem dentro de casa É um dos piores mandantes Eu acredito numa vitória do Criciúma Havaí e Ponte Preto O Havaí não vence há dez jogos, meu amigo Já são dez jogos caminhando pro décimo primeiro Se nada mudar agora E pra mim parece que essa má fase não vai mudar agora O Havaí ainda é o segundo pior mandante dessa série B Venceu apenas um jogo em sete, meu irmão Um jogo em sete dentro de casa Que o Havaí ganhou A Ponte vem de duas vitórias seguidas na série B Leva leve favoritismo pra esse jogo aqui também Não consigo ver o Havaí favorito pra nenhum jogo atualmente Também assim como Londrina O Ituano recebe o Juventude ainda Nesse sábado o time do Juventude retomou também O rumo das vitórias São duas seguidas nos últimos dez jogos O Juventude venceu sete partidas Perdeu três É um time que vai por tudo ou nada, né? Ou perde ou ganha, empate pro Juventude Não vale a pena O Ituano não tem sido um mandante tão forte assim Tem três vitórias, dois empates e duas derrotas Em casa nessa série B Pra mim o time do Juventude tá em outro patamar Tá em outro nível E é o favorito pra esse jogo em Itu Pra fechar o sábado A gente vai ter Tom Bense contra Sampaio Corrêa Dois times que não vêm muito bem nessa série B Nos últimos jogos A Tom Bense até fez um bom jogo no segundo tempo Ali na reta final contra a Chape Os gols saíram ali no final, né? Aqueles que deram a elasticidade no placar Tom Bense meteu 4x2 na Chape, né? E o Tubarão a quatro partidas Não vence um jogo fora de casa Perde muito poder ofensivo também E pelo momento do Sampaio E pela possível empolgação que a Tom Bense Possa ter pela vitória, né? Volta da confiança na última rodada Eu coloco pequenino favoritismo pra Tom Bense Mas eu queria mesmo era falar em que era empate Mas eu vou de Tom Bense pra não ficar em cima do muro No domingo Já no domingo a gente vai ter Chapecoense contra a CRB O CRB acabou de vencer o Esporte Que pra muitos é o melhor time dessa Série B Tá certo que o Esporte entrou com um time diferente ali Do que vem atropelando todo mundo O último jogo da Chape em casa Contra o mesmo Esporte, né? Foi muito bom Fez um bom jogo contra o Esporte O melhor jogo da Chapecoense nessa Série B Mas aí depois foi visitar a Tom Bense Tomou-lhe um sacode E o CRB tá numa boa fase Pra mim é o favorito nesse jogo em Chapecó Pra fechar o domingo a gente vai ter Esporte Recebendo o Mirasol pra tentar retomar a liderança O Esporte quer retomar essa liderança aí Se o Esporte ganhar e fizer saldo de gols Mais maior do que o Vila Nova Ele pode até voltar ali na liderança Mesmo que o Vila Nova vença a sua partida O Mirasol não é um time ruim Mas tá numa fase ruim, né? Caiu de produção nos últimos jogos Foram duas derrotas e um empate E cara, o Esporte venceu Todas as partidas dentro de casa nessa Série B Foram oito jogos e oito vitórias Tá? 100% de aproveitamento na vida do retiro Atropelou geral Então não tem nem como eu não dar esse favoritismo pro Leão Coloquem aí nos comentários Quem vai ser o líder dessa Série B ao final dessa rodada E pra fechar a rodada a gente vai ter na segunda-feira Pra mim o melhor jogo dessa rodada São os últimos dois times que podem Fechar essa liderança Essa rodada como líder É confronto direto No caso do Vila O Vila pode até se isolar mais na liderança Que o Vila é o atual líder Dessa Série B E joga um futebol muito lindo O Vila Olha os números do Vila O Vila tem o terceiro melhor ataque Com 20 gols Tá atrás só do próprio Vitória Que tem 24 E do Esporte Que tem 25 E tem a melhor defesa Tomou só 5 gols O Vila fez 15 partidas E tomou 5 gols É muito difícil Forar essa defesa do Vila Nova É realmente impressionante Esse número do Vila É um jogo muito difícil de opinar O Vila é o terceiro melhor mandante Com 5 vitórias e 2 empates Não perdeu ainda E o Vitória é um bom visitante Ganhou 4 Empatou 1 E perdeu 3 É o quarto Na lista de visitantes Na Série B E o que me pega É isso aí São as 3 derrotas Porque 2 dessas 3 derrotas Foram nas últimas 2 vezes Que o Vitória saiu de casa O Vitória não tem ido bem Fora de casa No momento Mas vai ser um jogasse Pra mim Por um pouquinho O Vila é favorito Jogando dentro de casa O Oba vai estar lotado Com a torcida colorada É muito difícil ganhar do Vila lá Então se você Vai no jogo do Vila Nova Vai no jogo do Esporte Vai no jogo da Chapecoense Qualquer jogo Me marca aqui no Instagram Se você for ao estádio A festa da sua torcida Que eu vou repostar Todo mundo Que me marcar lá no Insta Valeu? Bom, já viram que essa rodada Tem tudo pra ter 1 milhão de trocas E destrocas de liderança Ao longo do final de semana Eu vou acompanhar tudo E ao final da rodada Como vocês sabem Vai ter o prisma da Série B Aqui falando tudo O que aconteceu nessa rodada Então se você não está inscrito Se inscreve aqui no Torcedorismo Pra não perder nada Nenhuma análise Nenhuma informação Do futebol brasileiro E principalmente da Série B Aproveita Deixa também a sua curtida Aqui nesse vídeo Porque isso me ajuda demais Muito obrigado Por ficar até o final Aqui comigo Você é o mais brabo de todos Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu e falou